Alô Rafa, Vitória! Manda abração nas minhas páginas, rocha vídeos e tem status, abraço! No escuro da minha vida você foi eu só Nesse mar tão turbulento você foi meu farol Se eu sou quem eu sou, é porque você chegou e arrumou a bagunça e o caos Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçado de pessoa Com tantas ondes que eu passei juntando as mãos Pedindo a Deus pra me mandar direção Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçado de pessoa Com tantas ondes que eu passei juntando as mãos Pedindo a Deus pra me mandar direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Quanto seu coração O escuro da minha vida você foi eu só Esse mar tão turbulento você foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou a bagunça e o caos Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçado de pessoa Com tantas ondes que eu passei juntando as mãos Pedindo a Deus pra me mandar direção Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçado de pessoa Foi minha sorte disfarçado de pessoa Com tantas ondes que eu passei juntando as mãos Pedindo a Deus pra me mandar direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Quando seu coração Em nome da MP Produções Isso é Tóquense A Fábio do Cê de Mênios